Olá, amigo! Vamos brincar! Brincadeiras com o Inidapu E com o amigo, será que és tu? Olá, Poo! A que vamos brincar? O que é que tens aí, Ossinho Poo? Trouxe uma harmónica, tigre! E eu trouxe um tigre, Salsitão! Não, tigre! Uma harmónica é um instrumento! Como um piano ou uma guitarra, Sopras para dentro dela para fazer música! Essa canção é bonita! Não, é bonita! Posso tentar? Tocar harmónica, o que os tigres fazem melhor! Desculpa! É claro, tigre! Põe a harmónica na boca e Sopra para dentro dela! Tenta manter os braços quietos! Hum, não tenho a certeza disto! Ups! Parece que tocar harmónica não é um que os tigres fazem melhor! Eu acho que é mais fácil segurá-la se não andares para aí aos saltos! Mas eu tenho tantos saltos para dar hoje! Então vou tocar uma canção que te vai fazer dar os saltos todos! É uma grande ideia! Esta harmónica dá-me vontade de mexer! Adita, adita, adita! Salsitão! De molas e borracha eu sou! Feito então! Pula, pula! A balançar! E assim os saltos eu vou dar! Olha o cinco! Os meus saltos estão a ir-se embora! Oh, não! Agora estou cheio de saltos! Então eu toco a harmónica para que tu podes dar os saltos todos! Muito bem, tigre! Esta canção é incrível! Não? É tigrível! No Disney Junior